no bitmap dos aplicativos eu vou aplicar um map channel de número 2 o mesmo será feito aqui no nosso bitmap alpha número 2, map channel e finalmente vamos aplicar aqui acima do nosso display vamos aplicar aqui um novo mapeamento do tipo UVW map então pego aqui o UVW map esse UVW map, deixa eu até conferir aqui não está no display, estava selecionado aqui a parte de trás agora sim vamos aplicar novamente UVW map e agora com esse UVW map marcamos a opção do eixo Y e fazemos um fit só para ajustar o UVW map aqui sobre a superfície vamos tirar o turbo smooth para não dificultar muito a nossa vida e eu vou abrir aqui agora o gizmo então nesse gizmo aqui nós vamos controlar o tamanho dele vamos transformar aqui a largura desse gizmo vou posicionar aqui do lado e vamos transformando a largura até que ele se encaixe certinho aqui a parte de cima não está encaixada perfeitamente então vou fazer aqui um escalonamento vamos deixar um pouquinho maior aqui está bom e observem que ele acabou distorcendo o nosso fundo que seria a parte do display aqui nós vemos claramente que a câmera está distorcida esse UVW map eu vou mudar a propriedade dele o map channel para número 2 para que ele controle somente as texturas dos aplicativos então colocamos aqui como no número 2 e vejam que agora a tela ela voltou a câmera está no lugar correto agora então voltamos lá no gizmo mais uma vez vejam que o gizmo ele acaba distorcendo aqui para a gente ele não mostra na verdade o mapeamento correto então o que eu vou fazer aqui eu vou burlar vamos pular diretamente aqui para o nosso diffuse vamos cancelar o composite por enquanto e aqui sim eu vou fazer o ajuste do nosso gizmo então vamos só fazer um CTRL Z agora sim fazemos aqui uma ligação direta no diffuse color vou deixar o composite aqui e eu vou ajustar o nosso gizmo para que ele fique perfeitamente centralizado observe que ao movimentar o gizmo os aplicativos eles se movimentam também vamos deixar aqui um pouquinho mais alto vamos deixar aqui o gfx total depois os próximos aplicativos vão aparecer aqui para a gente perfeito e a partir de agora eu consigo fazer somente a parte de animação desses aplicativos então vamos lá para a gente poder animar esses aplicativos eu vou criar aqui na nossa timeline mais ou menos 200 keyframes então vamos aproveitar aqui vamos abrir o nosso time configuration vamos adicionar aqui 200 frames clicamos em ok para poder confirmar agora eu vou fazer a animação da primeira tela se movimentando então vamos habilitar o auto key vou arrastar a timeline até o frame de número 30 vou fazer aqui uma pequena movimentação só para criar esse primeiro frame e agora eu vou copiar esse frame para o frame de número 0 simplesmente pressionando o botão shift e arrastando então do frame 0 até o frame 15 não vai acontecer nada do frame 15 até o frame de número 45 vamos dizer que nós estamos andando 30 frames eu vou movimentar essa tela para os primeiros aplicativos então vai movimentar vai parar aqui agora do frame 45 até o frame de número 75 vamos dizer que andamos 20 frames 45, 55, 65, 75 vamos deixar 1 segundo então a tela ela se movimentou em 1 segundo e ficou parada 1 segundo agora eu vou fazer ela se movimentando novamente até o frame de número 75 mais 30, 105 então vamos deixar aqui no frame de número 105 movimentamos para os próximos aplicativos copio esse frame novamente com um total aqui de 135 135 mais 30 frames vamos agora para 175, 165 então aqui agora eu vou arrastar mais uma vez e finalmente vamos fazer aqui uma parada aqui de 30 frames de 165 eu vou até 195 vamos parar aqui nesse keyframe vou aumentar mais uma vez a timeline vamos colocar aqui em 300 frames e eu vou fazer aqui uma última animação então de 195 nós vamos até 125 e fazemos aqui a última animação os últimos aplicativos entrando aqui na tela a partir desse momento vamos parar aqui nos 225 frames vou colocar 250 ou 230 aqui só para arredondar vou tirar o auto key e vamos dar um play na animação só para a gente poder visualizar então eu tenho aqui os primeiros aplicativos o segundo terceira tela e a quarta tela observe que a movimentação ela não está muito interessante eu quero uma movimentação mais rápida porém com essa chegada aqui mais suave então vamos entrar dentro do nosso editor de curvas e eu vou trabalhar na animação do nosso UVW Map então eu tenho que vir aqui no editor de curvas e eu vou procurar o modificador já que ele é um modificador modificador do tipo Objects Modify Objects e o VW Map e vamos modificar aqui a posição vamos ver aqui que a posição X ela tem essa curva aqui que nós estamos vendo então nessa posição X o que eu vou fazer aqui é simplesmente movimentar aqui essa primeira primeira posição vamos vir aqui nesse gráfico e veja que nós temos o gráfico aqui com essa movimentação o que eu vou fazer aqui é só estreitar no meio para que esse gráfico aqui fique bem estreito então pegamos aqui esse pontinho vamos movimentar esse primeiro gráfico aqui para frente então veja aí que eu vou deixar ele mais para frente e esse outro gráfico aqui eu vou jogar mais para o fundo nessa movimentação vamos ver aqui com o play como que vai funcionar damos um play aqui na tela e veja que já ficou melhor a movimentação da tela agora está mais convincente a partir de agora é só fazer o mesmo processo só voltar aqui nas próximas curvas vamos só terminar essa daqui deixar ela certinho vou para a próxima curva agora faço o mesmo procedimento puxamos aqui para frente puxamos essa outra parte da curva para trás para deixar aqui um movimento bem bem rápido mais uma vez fazemos esse ajuste da curva movimentamos a curva aqui para o fundo também vejam aí que as curvas vão ficando bem fechadas e finalmente a última curva aqui do aplicativo faço aqui a última ajustamos a curva perfeito vamos ver aqui como que está acontecendo agora na nossa viewport então vamos aplicar um play uma animação aqui através do play e aqui na animação agora sim os aplicativos estão se movimentando perfeitamente a partir de agora eu vou voltar com o material base então vamos lá no nosso material vou pegar aqui o compósito vou tirar vamos ligar diretamente no diffuse color aqui não vai aparecer para a gente na viewport porém na renderização vocês vão conseguir visualizar certinho então quando eu movimento aqui na renderização vocês vão perceber que ele vai trocando o material inclusive eu vou ativar o V-Ray aqui só para ver o real time vamos ver aqui no V-Ray Next vamos aguardar alguns segundos vamos ativar agora a renderização em tempo real do V-Ray vamos cancelar aqui e ativamos a renderização aqui falta iluminação na nossa cena também então vamos ativar aqui o nosso environment vou deixar ele clarinho acho que aqui já mostra um pouquinho mais o nosso smartphone perfeito e agora vamos fazer aqui a animação então a animação vai mostrar que os aplicativos vão rodando aqui mesmo não visualmente aqui na nossa viewport mas eu consigo perceber aqui dentro do aplicativo observem que nós temos aqui uma informação muito importante vou mostrar para vocês aqui vamos aumentar o brilho dessa cena primeiro e se nós chegarmos próximo aqui do nosso aparelho observe que tem uma informação aqui muito importante escrita aqui abaixo do horário que seria do relógio então leiam bem essa informação aqui para vocês entenderem aqui o que nós precisamos para o nosso canal muito importante isso vamos voltar aqui a nossa viewport para o modo de visualização vamos deixar como sólido se está bom e aqui praticamente concluímos a parte da tela a parte do display claro que eu posso aplicar depois alguns efeitos eu posso adicionar por exemplo um brilho posso adicionar um reflexo são coisas simples de se fazer através de qualquer material inclusive aqui no próprio material standard nós podemos vir aqui dentro do material base e aqui por exemplo não tem brilho mas vamos aumentar o brilho aqui através do specular level e vejam que agora já tem um brilho aqui na tela e isso aqui quanto mais concentrado mais o reflexo de vidro terá lá na parte de trás agora do nosso aparelho nós vamos fazer o seguinte já apliquei aqui a primeira textura como vocês viram a textura do fundo só que agora eu preciso aplicar mais uma textura que é a textura da nossa lente então vamos vir aqui na nossa lente vamos selecionar ela primeiro fazer aqui a seleção da lente através do ground então selecionamos aqui toda a parte da lente nessa parte que está selecionada aqui eu vou aplicar um novo material então pego aqui até um material base mesmo vou copiar esse material aqui para ficar mais fácil vamos aplicar esse material diretamente ali na parte selecionada então pego aqui esse pontinho e jogo para a parte selecionada visualizamos o material não aparece nada e agora vamos carregar a textura aqui deste material então pego aqui a textura diffuse color já apareceu a textura falta o mapeamento então o mapeamento nós já vimos como funciona vamos selecionar aqui o polígono primeiro UVW map UVW map aqui e o UVW map ele vai abrir aqui vai deixar na posição diferente vamos marcar a posição Y e aplicamos um fit para ele ajustar e depois aumentamos o escalonamento para que ele sobreponha toda essa área aqui ele sobrepôs até muito e também a curvatura que não vai mostrar muito bem essa distribuição do material vamos aplicar um turbo smooth aqui para ver com o turbo smooth vai aplicar certinho depois que nós aplicarmos o turbo smooth ele vai acompanhar toda a curva aqui do nosso objeto depois desse UVW map vou aplicar um edit poly só para poder sair aqui da seleção e vejam que a câmera está perfeitamente aplicada no frame como nós já vimos é só aplicar um material cromado eu vou pegar aqui até esse mesmo material aqui vamos aplicar ao frame vou deixar um cinza mais escuro e vamos deixar o reflexo dele mais alto aqui isso aqui eu não vou entrar nesse momento na configuração específica de materiais até porque nós temos várias aulas com material de metal vou deixar aqui abaixo na descrição um link com várias videoaulas ensinando como fazer material de metal como fazer material de vidro e assim por diante então dá uma olhada que é muito importante para você que está chegando agora que é novato no 3ds Max mas quer muito aprender a utilizar essa ferramenta nós temos também um link aqui abaixo que é uma introdução ao programa 3ds Max e outra coisa importante para vocês que nos acompanham para você que vê essa aula completa eu vou dar uma dica para vocês aqui que lá no nosso site na página de cursos no curso essencial de Autodesk Max nós temos nove videoaulas liberadas elas estão junto com essa postagem da introdução ao 3ds Max então lá no final da página você vai ver uma playlist com nove videoaulas representando aí apenas 8 ou 9% do nosso curso já que o curso tem 110 aulas e eu vou disponibilizar para vocês essas nove videoaulas através dessa playlist para você que está começando agora para você que não entende a interface do Max ou que ainda tem um pouco de receio em utilizar o programa vou deixar as aulas disponíveis gratuitamente lá para vocês, tá bom? então é isso eu acho que terminamos por aqui a partir de agora você pode utilizar a sua criatividade para poder criar as próximas composições você pode criar materiais diferentes e distribuir aí no seu smartphone só voltando aqui para a nossa visualização dinâmica vou mostrar para vocês que a timeline está funcionando perfeitamente quando eu movimento aqui a timeline os aplicativos eles se movimentam vamos dar um play aqui na animação só para a gente ver em tempo real e vejam que os aplicativos eles vão se movimentando e eles param gradativamente espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal é muito importante a sua presença também ative as notificações para receber todas as novidades e lançamentos e finalmente deixe o seu like mostrando que você gosta desse conteúdo e que gostaria de receber mais vídeos como este no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto